O governo federal anunciou hoje a revisão de 36 normas sobre segurança dos trabalhadores. Três delas foram alteradas esta tarde. A repórter Gabriela Noronha, ao vivo, direto do Palácio do Planalto, tem os detalhes pra gente. Oi, Gabriela, boa noite. Olá, Catiú, São Paulo, boa noite a todos. Olha, isso mesmo, o Brasil tem hoje 36 normas regulamentadoras de saúde e segurança do trabalho. E elas possibilitam a aplicação de quase 6.900 multas e o governo entende que várias delas paralisam as empresas, por isso começou a alterá-las. Nesta primeira etapa do processo de revisão, duas normas foram modificadas e uma foi revogada. Uma das mudanças flexibiliza a obrigatoriedade de treinar trabalhadores que mudam de emprego dentro de uma mesma empresa. Com essas alterações anunciadas hoje aqui no Palácio do Planalto, o governo estima um impacto positivo de 68 bilhões de reais em 10 anos para as empresas. A ideia é reduzir a burocracia e também o custo do Brasil, especialmente para as microempresas e empresas de pequeno porte, sem desproteger os trabalhadores. Para o presidente Jair Bolsonaro, esse excesso de regras vigentes hoje no país travam a economia. Vamos assistir. Esse excesso de regulamentação leva à paralisação da economia e nós estávamos, sim, cada vez mais engessados e paralisados. E tínhamos que mudar isso daí. A revogação dessas normas, aperfeiçoamento, são muito bem-vindas. Isso, sim, pode destravar a nossa economia e nos levarmos no caminho da prosperidade.